O curso de música da UPF promove nesse mês de agosto a quinta edição do Festival de Violão. O evento começou ontem e segue até o dia 20 com recitais de graça e também oficinas. Tem certas coisas que eu não sei dizer e talvez seja exatamente nesse momento onde a arte se torne imprescindível. Eu acredito que esse leque está um pouco aberto demais. Arte, música, violão. Por que o violão? Bom, o violão é um dos instrumentos mais populares no mundo inteiro. E aqui tendo uma violonista com esse nível de refinamento que a Júlia tem aqui, ela consegue mostrar todas essas sutilezas, essas minúcias que só um instrumento como violão tem. Então a ideia do festival é justamente mostrar essa cara do violão, do violão clássico, que não é aquele violão popular que a maior parte das pessoas estão acostumadas. Julia, tu é italiana, veio parar aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, me conta disso, do violão como um passaporte para o mundo. Bom, é uma boa pergunta. Eu acho que, em geral, a música é um bom passaporte para o mundo, porque não tem o limite de idioma. E agora, por exemplo, eu tenho que falar em espanhol, porque não falo português. Mas, em geral, tocando é um idioma universal. E a guitarra, sobretudo, é um bom instrumento, porque pode trazer-la no avião. Se tocava piano, tinha que deixar-la em casa. Então, eu acho que é muito importante. E por isso, por exemplo, eu posso tocar música de compositores de todo o mundo. Para quem quiser conferir, nesta quinta e sexta, no auditório da Biblioteca da UPF, de graça para a comunidade, segunda e terça, no Moço de Castro, também de graça. Oh, 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 oh Obrigado.